Sejam muito bem-vindos ao que é possivelmente o desafio mais difícil que eu já fiz na vida. Zerando o Pokémon Emerald apenas com o Shedinja. O Shedinja é uma espécie de evolução, entre aspas, do Ninkada. Basicamente, no nível 20, quando o Ninkada evolui para Ninjasca e você tem um espaço sobrando no time, aparece um Shedinja nível 1. Você deve estar se perguntando por que é tão difícil zerar apenas com esse carinha. Ele é tão ruim assim? Sim e não. Para esse desafio, sim. Para o jogo, eu diria que não. Basicamente, o Shedinja tem 90 de ataque, o que é um ponto considerável. Mas todo o resto é horrível. Além disso, sim, você não viu errado. Ele tem 1 de HP. O que significa que qualquer dano que você levar já era caixão. Porém, sua habilidade salva muito e o torna interessante. O Underguard é sua habilidade única que faz com que apenas ataques super efetivos tenham efeito. Ou seja, no caso do Shedinja, por ter os tipos inseto e fantasma, os únicos que dão dano são voador, fogo, pedra, fantasma e dark. Vale lembrar que ataques de status, como o Sand Attack, continuam funcionando, ok? Já falei demais, mas ainda temos as regras. Eu só posso utilizar o Shedinja e os demais pokémons só para HM. Você pode imaginar que seria impossível fazer esse desafio sem morrer. Então, perder está liberado. Eu não posso utilizar itens em batalhas, até porque nem seria útil. Eu estou permitido a usar Save State do emulador para não ter que ficar dando restart no jogo ou voltando ao centro do pokémon toda vez que eu perder. E acredite, serão muitas vezes. Então, depois de escolher o nosso Shedinja como inicial e ir lá para Petalburg, passando pelo ginásio do meu pai, pela Petalburg Woods e a rota onde inclusive eu tenho a primeira derrota para esse Looted aqui que sabia a Stonish, chegamos a Rustboro. Aqui, eu vou para a rota superior para dar uma treinadinha e conseguir o XP extra antes de enfrentar a Lila Roxane, do tipo pedra, que já é uma fraqueza nossa. Aqui nós temos muitos problemas. O primeiro é claramente o tipo, já que todos os seus três pokémons tem Rock Troll ou Rock Tomb, além de serem muito tanques fisicamente e o Shedinja ser atacante físico na. Bom, a minha estratégia aqui era apelar para o Sand Attack, já que eu não tinha como derrotar os pokémons dela antes de me atacarem, não nesse nível. Então, é isso. Eu vou dando Sand Attack para diminuir ao máximo a precisão dos ataques dela e vou levando muito devagar com Lich Life ou Scratch. Tomou um hit? Reseta para o começo da batalha. Sofrido, viu? Em compensação, depois da vitória, vamos para Dilford, uma ilha com ginásio do tipo lutador liderado pelo Brawler. Se você olhar bem para o time dele, verá que ele não tem literalmente nada para me atacar. Ele só consegue se buffar com o Bull Cup. Então, essa batalha foi muito fácil. Foi só questão de tempo. Entregando a carta para o Steven, vou para Slateport e pego o Soft Sand com essa garotinha, item que aumenta o dano dos golpes do tipo terrestre. Vai ser muito importante mais para frente, já que o Shedinja vai aprender Dig. Cara, aqui eu tenho outro grande desafio, que seria impossível de passar. Um Carvanha. Sim, um Carvanha da equipe Aqua. Não importa quantos ataques ele errasse, qualquer golpe que eu acertasse era caixão, já que sua habilidade faz com que golpes de contato físico devolvam um pouco de dano ao oponente. Então, fim do desafio? Não, levando o Shedinja até o fucking nível 38, aprendemos Shadow Ball. Um poderoso stab do tipo fantasma, que é físico nessa geração, mas não aplica contato. Vai entender. Com isso, conseguimos passar dessa parte tranquilamente. A batalha contra o rival aqui também é bem de boa. Todos os seus pokémons caem por um Shadow Ball, já que o Shedinja estava bem overlevel. Em Malville temos o ginásio tipo elétrico, que eu costumo sofrer bastante, mas dessa vez, por incrível que pareça, seria diferente. O líder Watson só tem um pokémon que é capaz de me atacar, e esse é o Voltorb, utilizando o Rollout. Porém, o Shedinja está muito mais rápido que ele nessa altura do campeonato e o elimina com um único gol. Aí foi só levar a batalha, pessoal. Ninguém poderia me atingir. Nosso próximo encontro é com o Maxi, líder da equipe Magna. Ele tem um time todo capaz de me atacar. Então, minha estratégia é deixar os pokémons dele confusos e resetar até que eles se batam e percam o turno pra cima de mim. Com isso, consigo eliminá-los. Outro ginásio que provavelmente sofreríamos muito é o de Lavaridge, liderado pela Flannery, do tipo fogo. Eu nem preciso dizer que todos aqui tem como me atacar, não é mesmo? Bom, por incrível que pareça, como o Shedinja estava a nível 47, todos os seus pokémons estavam caindo pra um só Shadow Ball, com exceção do Torkoal, que me explodia no Overheat. Então, hora de usar a velha estratégia do Confuse Ray. Basta confundi-lo e esperar que ele erre dois ataques para derrotá-lo. Acaba que a líder para pra curar ele, o que me deixa atacar dois turnos seguidos, então conseguimos levar essa sem muita dificuldade. Voltando pra Petalburg, temos o ginásio do nosso pai, que agora nos reconhece como fortes o bastante para enfrentá-lo. O problema é que seus pokémons são bem resistentes, e três deles podem me afetar. O Spinda com Titter Dance, me deixando confuso e me atingindo. E o Vigoroof e Slaking, que sabiam Fenty Attack, que inclusive não erra, então não adiantaria aumentar minha evasiva com Double Team. Cara, a estratégia é a mesma de sempre. Spamar Confuse Ray e esperar que o pokémon adversário se atinja, nos dando espaço para aplicar nosso daninho. O mais difícil é o Slaking, que é um tremendo de um tanque, mas levando ele é só questão de não se acertar na confusão do Spinda. Eu poderia ter entrado nessa batalha segurando uma Berry que tira confusão, mas eu nem pensei nisso. O Lainune também não nos oferece perigo. Outro ginásio muito sofrido pra nós seria o da Wynonna, líder do ginásio do tipo voador em Fortress City. Todos, sem exceção, sabiam Aerial Ace. Outro ataque que me atinge e não erra num. Pra conseguir levar essa um pouco mais fácil, eu decido treinar o Shedinja até o nível 60, pra conseguir dar um daninho bem generoso. O Suoblo, Tropius, Pelipper e a Altária da líder caem facilmente com Shadow Balls, ou Returns. Mas o Skymory, por ser do tipo metal, é muito resistente, me obrigando a deixá-lo confuso e rezando pra ele errar dois golpes. Assim, consigo derrotá-lo e conquistar mais uma difícil insígnia. Estávamos quase no fim do desafio. Até agora, isso se provou ser mais um teste de paciência do que qualquer outra coisa, já que são necessários inúmeros resets pra conseguir a batalha perfeita. Após vê-lo despertar o adormecido Groundom, enfrentamos o Maxi novamente. Ele tava mais forte, o que dificulta um pouco. Começa com o Mightyena pra diminuir meu ataque, mas logo troca pro Crobat, que se cura na poção e cai pra dois Shadow Balls. Eu deixo o Kamerupt confuso e elimino o Nundig. Aí, com uma tremenda sorte, eu acerto um crítico no Mightyena e o derrubo também. Em Moldep City, temos o Ginásio do tipo psíquico, do gêmeo State e Lisa. Bom, seu Cleidon, Zato e Sorok tinham maneiras de me atacar. Mas, por algum motivo, o Cleidon se recusa a utilizar Ancient Power em mim, me dando espaço pra levar todos os Pokémon com Shadow Balls sem ser atingido uma única vez. Uma das batalhas que mais deu ruim foi essa em conjunto com Steven contra a equipe Magma. Caramba, todos tinham golpes pra utilizar contra mim. Camerupts tinham fogo e pedra, Mightyenas tinham bite e Crobats tinham wing attack. Como se não bastasse, os malditos Mightyenas diminuíam meu ataque toda vez que entravam em campo. Isso quando não utilizavam Scary Face, diminuindo minha velocidade e arruinando a estratégia do Confuse Ray. Mas ok, depois de muito, mas muito perder mesmo, consigo uma sorte tremenda do Crobat focar no Metangue, me dando espaço pra finalizar o último Pokémon deles. Ficou até difícil de narrar essa luta de tanto reset que eu tive que dar. O Ark estava pra despertar o Kyogre quando tentamos o impedir. Ele começa com seu Maitiena, que só diminui meu ataque e já muda pro Crobat. Tanto ele quanto o Shaipido caem sem fazer nada. O Maitiena eu preciso deixá-lo confuso pra ele se atingir e eu ter dano suficiente pra levá-lo. Com o mundo em caos por conta da briga de Kyogre e Grandon, vamos despertar o Waycraza pra fazer a boa. Agora podemos fazer o último dos ginásios. O ginásio de Sotopoli, liderado pelo Juan, treinador do tipo Água. Coitadinho, ele não tem nada pra me acertar. Então, essa seria outra batalha muito fácil. Até mesmo seu Kindra não deu muito trabalho. Ele só ficou utilizando o Double Team, mas uma hora ou outra acabamos acertando e levando a batalha. Finalmente, podemos ir pra Liga Pokémon. Antes disso, temos uma batalha com o Wally, que estava bem poderoso nesse ponto do jogo. Mas o nosso Shedin já estava nível 81 e passa o carro em cima de todos os pokémons dele tranquilamente. Ok, agora chegou a hora da Elite Four. Vamos fazer um levantamento aqui. O Sidney é treinador do tipo Dark, o que por si só já é um problema. Todos os seus pokémons, com exceção do Shiftry e do Crowdant, podem me acertar. A Poib, sei lá como que fala isso, é do tipo Fantasma, o que é problemático novamente. Todos os seus pokémons podem me atingir, mas pelo menos eu dou super efetivo em todos com o Shadow Ball, com exceção do Sabore. A treinadora de gelo, Glacia, só tinha seus dois Glayles com Shadow Ball e Crane. De resto, nada. O Drake tinha muita coisa com os seus dragões, seja o Rock Tomb, o Arrow Ace, etc. E por fim, mas não menos importante, o Wallace, campeão da liga, tinha em seus pokémons do tipo água, apenas o Toxic no Tentacru e Milotic, que poderiam me causar dano, mesmo não sendo super efetivo. Bom, eu vou fazendo vários testes e tals, e descubro que pra dar certo, meu Shedin já precisaria estar no nível 94. Consigo levar o Mychenna do Sidney num único Return, seu Cactane, seu Absol, seu Shiftry em alguns golpes, já que ele era mais resistente e não me atacava, e o Crowdon't em dois ataques. A Poirby foi bem de boa também. Todos os seus pokémons caem pra um Shadow Ball, com exceção do Sabore, que me obriga a apelar pra velha técnica de Confuse Wave. Com ele se acertando, consigo um Dig bem colocado e o derrubo. O restante cai pra Shadow Ball. A Glacia não fez nada a partida inteira, mesmo com seus pokémons que poderiam me atingir, no caso os Glendons. No Drake eu pensava que as coisas iriam mudar, mas se seu pokémon não caísse pro único golpe, ele escolhia me atacar com o que não dava dano, como foi o caso do Salamence, que tinha Flamethrower, Rockslide e Crunch, mas deu logo o Dragon Claw, que não me acertava. E finalmente, pra finalizar, temos o Grande Wallace, que só consegue me dar um trabalhinho com a MyLogic. Mas nada demais também, com algumas tentativas, por algum motivo, ela não usa o Toxic e me dá espaço pra atacar duas vezes seguidas. Nos concedendo assim, a incrível vitória de um simples jogador com seu humilde Shedinja contra o mundo pokémon. Pra ninguém reclamar, eu ainda fui putaço enfrentar o Steven, o verdadeiro treinador mais forte da região. Todos os seus pokémons, com exceção do Agron, tinham como me acertar. Então, essa foi mais uma batalha de pura sorte pro nosso lado, onde tive que confundir muitos pokémons dele e rezar pra eles se atingirem com cada um dos seus golpes. Tava muito difícil de passar já do Skarmory, o primeiro pokémon. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, continuei até que derrubei seu Skarmory, seu Credly, seu Armaldo, seu monstruoso Metagross e por fim, seu Argon. É pessoal, não foi nada fácil. E pensar que eu decidi fazer esse desafio porque eu tava doente e não conseguiria preparar o desafio de Pokémon Platinum, hein? Então esse foi o vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Claro que foi muito difícil, eu tive que resetar inúmeras vezes, nunca conseguiria fazer esse desafio sem morrer, mas tá aí o vídeo. Não se esqueça de mandar pra aquele seu amigo que faz pouco caso do nosso amiguinho Shedinja. Ele é muito bom, claro que se utilizar só ele, fica difícil mesmo, mas eu acho que a partir de agora, colocarei ele no meu time principal. Um grande abraço a todos e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON